E a celebração de Corpus Christi é também um apelo à caridade. Dados recentes do IBGE revelam que mais da metade dos brasileiros sobrevivem com cerca de 400 reais mensais, situação que a cada dia coloca mais gente no mapa da fome e supera os 30 milhões de brasileiros que começam ou terminam o dia sem saber o que colocar na mesa. Muitas vezes o socorro a essas famílias tem vindo de paróquias. Pelos becos e vielas, a fome avança Brasil afora. Em locais assim, o braço do Estado nem sempre alcança. Quando chega, é com migalhas assistenciais que ajudam, mas não resolvem a enfermidade da fome que se alastra. A fila por um marmité que se formou cedo na Zona Sul de São Paulo. É assim de segunda a domingo na paróquia São Bento. 400 refeições por dia, 2.100 por semana. Se não fosse a marmita, tadinho de nós, no mundo. Deus abençoe. Pessoas em situação de rua e famílias inteiras dependem dessa refeição. Eu, minha filha, meu filho e meu esposo. Em casa, somente ele trabalha, graças a Deus. Eles estão aqui para ajudar a gente. A paróquia cede o espaço e distribui os alimentos. A comida é feita em dois restaurantes por meio de uma parceria com a Prefeitura. A ação começou em maio do ano passado. E a Prefeitura também nos ajuda com a quantia. Isso aí. Um valor simbólico, mas ajuda e isso é muito importante para a gente. Conseguir manter o nosso negócio aberto, funcionando. E o que é mais gratificante é a gente chegar aqui e ver o pessoal na fila, esperando e agradecendo. E temos que dar uma resposta, tanto para o nosso povo, como os nossos paroquianos, mas para aqueles que não têm religião alguma, mas que têm fome. E nós estamos aqui justamente para isso, para sermos um acalento diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Em Campinas, na comunidade do Aramais, 32 mil refeições foram servidas de janeiro a junho. Esse projeto, inspirado pelo Papa Francisco, motiva a entender que a solidariedade é o caminho para a gente superar a crise. Uma crise que, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, afeta boa parte da população. Desempregada, a Elaine é uma entre os cerca de 33 milhões de brasileiros que vivem diariamente com a insegurança alimentar. As quatro marmitas que ela tem aqui, ela pegou na paróquia São Bento. Mas pela manhã, acabou o café, ela está sem óleo e mistura praticamente não existe. E é assim quase todos os dias. É isso mesmo? É isso mesmo. Não tem café. Hoje, café eu pedi para minha vizinha um pouquinho para me fazer antes de eu buscar o marmitex. E o que está me ajudando mesmo é as marmitas que eu estou buscando lá na paróquia. A única renda são os 400 reais do Auxílio Brasil. O que está ajudando é o marmitex e as pessoas que eu peço um pouco de arroz, um pouco de feijão para os vizinhos também quando acaba, né? E a providência chegou pelas mãos de Maria do Céu. Tudo aqui é a providência, né? Providência de Deus na vida dessa mãe de família que estava tão necessitada. Estava mesmo. Aqueles que confiam nunca serão desamparados, né? E a providência de Deus na vida dessa mãe de família que estava tão necessitada. E a providência de Deus na vida dessa mãe de família que estava tão necessitada.